Olá, eu sou Ricardo Bonotto e essas são as informações de economia de hoje. Segundo o Ministério da Economia, a balança comercial brasileira registrou no início da semana um superávit de 2,682 bilhões no acumulado das duas primeiras semanas de outubro. O superávit é registrado quando as exportações superam as importações. Já na segunda semana do mês, que contou com 5 dias, o superávit foi de 1,716 bilhões. Na primeira, com apenas dois dias úteis, o superávit foi de 966 milhões. No acumulado do mês, as exportações somaram 3,389 bilhões e as importações 3,706 bilhões. Considerando o valor médio diário, as importações são 31,6% menores que as registradas em outubro do ano passado. Na mesma comparação, as exportações tiveram alta de 2,6%. De acordo com o Ministério da Economia, houve um crescimento de 10,7% na exportação de produtos da indústria extrativa, com destaque para o minério de ferro, minério de cobre e fertilizantes brutos. Também houve um crescimento de 4,9% na venda de produtos da indústria de transformação, com destaque para açúcares e melaços, ouro e aeronaves e outros equipamentos. Em relação ao segmento agropecuário, a exportação de produtos agropecuários caiu 15% em relação à média diária do mesmo período de 2019. Já nas importações, as maiores quedas foram registradas nas compras de bens da indústria extrativa, que contou com menos 60%, e da indústria de transformação, que contou com menos 31%. Por outro lado, houve crescimento de 1,4% na importação de produtos agropecuários. Eu sou Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje. Legenda Adriana Zanotto